Eles representam cerca de 2% da população brasileira, mas quase 20% do consumo nacional. Estamos falando da parcela mais rica da população brasileira, a chamada classe A, que tem renda familiar acima de 45 mil dólares por ano, ou seja, mais de 21 mil reais por mês. Eu sou Thaís Carrança, da BBC News Brasil em São Paulo, e vou apresentar cinco dados que mostram como os brasileiros mais ricos estão passando muito bem pela pandemia. Tem recorde na venda de carros de luxo e fila para comprar helicóptero, além de um crescimento sem precedentes na venda de apartamentos com preços acima de um milhão de reais, enquanto parte do país fazia fila no açougue para receber ossos. O primeiro dado é aquele que eu citei lá no começo do vídeo. Segundo a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor, a classe A brasileira representava 2% da população em 2021, mas era responsável por mais de 19% do consumo nacional. O grupo encolheu um pouco com a pandemia, ele representava quase 3% da população em 2019. Mas o consumo desse topo da pirâmide foi bem menos afetado pela crise sanitária do que o do restante da população. Os mais ricos não só tiveram sua renda preservada, como fizeram uma espécie de poupança forçada, ou seja, gastaram menos do que o normal e acabaram guardando mais dinheiro. Segundo o Guilherme Machado, gerente de pesquisa da Euromonitor, Isso aconteceu porque essa é uma parcela da população que costuma gastar muito com viagens internacionais, restaurantes e lazer. Sem poder fazer essas coisas durante o período de distanciamento social, os mais ricos gastaram em luxos aqui no Brasil. E com isso, algumas marcas de alto padrão registraram resultados sem precedentes. Uma dessas marcas foi a fabricante de carros de luxo Porsche, que bateu recordes de venda no Brasil em 2020 e 2021. A Porsche vendeu mais de 3 mil carros no Brasil em 2021, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Os compradores não se abalaram nem com a alta de preços provocada pela valorização de 40% do euro em relação ao real no período. Isso entra em jogo aqui porque a fábrica da Porsche fica na Alemanha. A espera para comprar um Porsche é atualmente superior a seis meses, mesmo com modelos que chegam a custar mais de um milhão de reais. Vamos ao terceiro dado sobre a vida dos ricos na pandemia. Em meio a um salto de demanda, o mercado brasileiro de helicópteros e jatos executivos viu a fila de espera pelos produtos chegar a até 20 meses durante a pandemia. Eu conversei com o Rubens Cortellazzo, gerente de vendas da fabricante italiana Leonardo Helicópteros, que me contou que a demanda pelas aeronaves tem sido puxada pela chamada área VIP. São operadores civis, como empresas de grande porte, empresários e serviços de táxi aéreo. Segundo o Rubens, esse mercado cresceu 26% em 2021, por uma combinação de fatores que junta clientes com recursos represados, restrições de viagens internacionais, menor oferta de voos comerciais e medo de contaminação. Juntando tudo isso, a espera para a compra de helicópteros, que antes era de 12 meses, chegou a 15 ou 16 meses, dependendo do modelo. E até 20 meses em alguns casos. O quarto dado responde aquela pergunta que fica na cabeça de muita gente em cidades como São Paulo. Afinal, por que existem prédios e mais prédios em construção nas áreas mais nobres em plena crise econômica? A verdade é que as vendas de apartamentos de luxo e superluxo bateram recorde nos primeiros nove meses de 2021. São unidades com três ou quatro suítes, metragens acima de 100 metros quadrados e grande número de vagas na garagem. Entre janeiro e setembro do ano passado, os lançamentos nesse mercado chegaram a mais de 7 mil unidades, uma alta de 81% em relação a 2020. Em vendas, o avanço do mercado de luxo e superluxo foi de 47% nos nove primeiros meses de 2021, com mais de 10 mil unidades comercializadas. Segundo a Brain, uma consultoria especializada no mercado imobiliário, dois fatores contribuíram para esse recorde nas vendas de apartamentos para os ricos. O primeiro deles foram os juros baixos, já que a Selic começou 2021 em 2%, o menor nível da história. O segundo fator foi comportamental. Com o distanciamento social na pandemia, as famílias ricas buscaram moradias mais espaçosas e confortáveis, tanto nas capitais quanto fora delas. O último dado que mostra como o andar de cima passou com tranquilidade pela pandemia vem do mercado financeiro. Segundo dados do Banco Central, os investimentos financeiros feitos por brasileiros no exterior superaram os 18 bilhões de dólares entre janeiro e novembro do ano passado, uma alta de 76% em relação a 2020 e recorde da série histórica. A Claudia Yoshinaga, que é coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, me contou que isso se deve à maior facilidade atual para investir no exterior e à forte alta recente do dólar, que leva os investidores a buscarem a segurança de ter parte do seu dinheiro fora dos riscos da economia brasileira. Segundo a professora da FGV, embora esse tipo de investimento não seja mais coisa só de milionário, ele ainda é mais procurado pelas camadas mais ricas da população. Então por hoje é isso. Conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. E não esquece de seguir a BBC nos Brasil nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!